De hoje até o dia 30 de julho estão abertas as inscrições para projetos de infraestrutura rural. A ideia é qualificar a capacidade produtiva e a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Ao vivo o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Ricardo, boa noite. Olá Aline, boa noite a você e a todos. Esses projetos devem ser implantados em territórios rurais e em territórios da cidadania, que são aquelas áreas em que o governo federal apoia e financia atividades para superação da pobreza, geração de renda e também superação das desigualdades, inclusive de gênero, raça e etnia. Quem conversa com a gente é Márcia Riva, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Coordenadora, que tipo de projetos vão ser selecionados? Boa noite. Boa noite a todos e todas. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, apoia projetos de infraestrutura produtiva nos territórios rurais e da cidadania. Esses projetos visam a estruturação de serviços públicos, de comercialização, de transporte, como por exemplo, centrais de comercialização, equipamentos agrícolas, veículos para transporte da produção, barcos. E esses produtos ou esses projetos também apoiam, estimulam a agroecologia, a produção agroecológica e a segurança e a soberania alimentar da agricultura familiar com vistas à superação da pobreza e da extrema pobreza. Quem é o público que vai ser atendido pelo projeto? As pessoas beneficiadas pelo projeto são os agricultores familiares localizados nesses territórios, as famílias ribeirinhas, os extrativistas, as famílias quilombolas e também o público da reforma agrária. Que montante vai ser investido? Os projetos serão atendidos em 239 territórios, são cerca de 84 milhões investidos nesse ano. E os projetos terão valores para os territórios rurais de até 375 mil e para os territórios da cidadania os projetos vão até 425 mil. Esse valor é atendido quando cada projeto identifique ou inclua metas específicas para mulheres, jovens e povos e comunidades tradicionais. A coordenadora, quem é que pode inscrever projetos? Esse manual, ele é para órgãos públicos, no caso, quem pode apresentar os projetos são as prefeituras municipais, os órgãos municipais, os estaduais, os consórcios públicos e o Distrito Federal. Como deve ser feita a elaboração dessas propostas? Os colegiados territoriais, eles devem se reunir, definir a proposta a ser apresentada e indicar um proponente. A partir daí, o proponente insere a sua proposta no SICONVE, o Ministério faz a análise e a contratação posterior. Também agradeço, então, a participação de Márcia Riva, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e as pessoas ou as entidades interessadas em escrever propostas podem consultar um manual que orienta a elaboração dessas propostas que está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Aline. Tá ok, Ricardo Carandina. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo.